Opa, mais um vídeo nosso aqui ó, nossa antena interna aqui tá ó, para estação rádio base, tem uma base aqui de alumínio ó, da grade, a janela com insufilme fechada, a antena ó, 70 metros de cabo, aí sai um redutor aqui ó, e a gente vê que o receptor ainda tá pegando o sinal de satélite aqui ainda, aí você me pergunta, por que que isso funciona? Isso está ligado diretamente aqui ó, com a capacidade do receptor de GPS, que é nosso também que fabricamos aqui tá, e com o ganho interno da antena aqui, ela dá um ganho de 30 dB, tá, o receptor injeta uma tensão aqui ó, aqui no cabo, que ela alimenta o amplificador, que funciona aqui de 2V a 5V, e com isso liga o amplificador interno, que amplifica os sinais de RF que chegam aqui, e manda para o receptor, e ele consegue decodificar e gera o sinal aqui ó, tá bom gente? E é isso aí ó, esse aqui é um projeto para uma empresa que nós estamos comercializando aqui, para um sincronismo de TV digital tá, então vai 70 metros de cabo que vai ser instalado num prédio, no topo do prédio, e aqui a nossa antena aqui, que ela vai com uma braçadeira aqui para maço de 3 quartos, para ser fixada aqui no topo do prédio, e aqui com visada direta para o satélite, tá bom gente? E é isso aí ó, empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, mais de 7 anos de mercado já, primeira antena de GPS para estação rádio base aqui ó, para nossa engenharia aqui, projeto de nossa engenharia aqui. Bom, muito obrigado aí, gostou? Deixe seu like aqui, inscreva-se no nosso canal aqui, e vamos deixar alguns links na descrição da nossa empresa aqui. É o produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Tá ó, aqui é um projeto aqui de antena de GPS que vai ser instalada num prédio com 70 metros de cabo aqui ó, aqui é o cabo RGC 213 tá, ele tem uma blindagem melhor e uma perda menor para altas distâncias, com uma frequência de 1.5 giga, que é do GPS aqui. Bom, e aqui é o sinal aqui ó, do sincronismo aqui, tá vendo ó, eu vou pôr a mão na frente da antena, vai ter no alto sinal, você vê que vai degradar lá, o receptor ó, pois a mão chega até a sumir, e aqui tá a mão aqui ó, no GPS ó, eu vou tirar a obstrução né, ó o sinal de satélite de zerar, daqui a pouco começa a subir ó. E é isso aí gente, muito obrigado por ver nossos vídeos aí ó, não se inscreva, se inscreva no canal, e sempre os de alta tecnologia aqui. Somos uma empresa de engenharia, com especialização em radiofrequência né, que seria RF. Fabricamos antenas, estruturas de GPS e antenas de GPS. E antenas para radioamador, radiodifusão, cargas de RF e outras coisas aí, balões em 1t1. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. Valeu gente. Deixa aqui com o receptor aqui ó. Se inscreva no canal, 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 Se inscreva no canal,